olá meus queridos amigos bom dia estamos nesse exato momento aqui é no balneário é isso na cachoeira do boi morto que vocês estão vendo aqui é tá proibido e hoje está proibido os banhistas virem para o boi morto vocês estão vendo aqui lá na frente lá na frente os policiais estão fazendo uma barreira que vocês estão vendo lá os policiais olha só na frente está acontecendo uma barreira policial porque está proibido é de você vir tomar banho aqui beleza aqui na cachoeira do boi morto é segundo que o policiais lá me informou é vai ficar mais ou menos interditada por 15 dias beleza você que quer vir aqui para cachoeira do boi morto ela vai ficar interditada por mais ou menos 15 dias beleza você é do brasil né você da cidade do brasil que está querendo vir para cachoeira do boi morto ela tá interditada beleza por mais ou menos 15 dias beleza fique todos com deus beleza que eu vou ficar com ele beleza um forte abraço